Fala aí gente, aqui é o Ed Braga, sejam bem-vindos aqui. Bem galera, no vídeo de hoje a gente vai ver uma das imagens sobre como é a evolução do Microsoft, né? Bem, cara, no vídeo de hoje eu fiz um dos vídeos do... Que é os vídeos da Windows e no primeiro... E no primeiro teve o PRI que foi lançado em primeiro, que é o Macintosh. Foi desde o ano de 1984, mas... Olha só, no vídeo de hoje vocês vão ver como a Microsoft foi lançada no ano. Vocês vão ver, o Microsoft foi lançado no ano antigo, mais antigo. Qual é o problema do Bill Gates, né? Mas afinal, ele era criança, e agora não. Ele já ficou adulto, tá legal? Mas, chega de enrolação. Galera, se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixem o R no like, tá legal? E compartilhem o vídeo e... Então, vamos nessa para o vídeo da evolução com as imagens. Como evoluiu a Microsoft. Então, vamos nessa para o vídeo de hoje. Eu vou cortar o vídeo. Pera aí. Galera, eu estou no computador e... Olha só, nas imagens, velho. Meu Deus, olha isso, velho. A Microsoft, ela foi lançada, sabe? Afinal, ela era do... Deste ano, tá legal? Olha só o que está escrito. A Microsoft foi... Ela foi sempre... Assim... Ela foi primeiro no ano de 1975, velho. Olha isso. Na foto... Olha só. Essa daqui é a... É a família do... Do Bill Gates, sabe? Ou se são... Ou se são essa gente toda... Sabe? Olha só. Bill Gates... Ele já era criança, sabia? Ou se era mais jovem... Ou se era... Um adolescente. Né? E vamos ver outras evoluções aqui. Espera aí. Vamos lá. Galera. Olha o título... Disso. Está escrito Microsoft. Do... Que é do ano... 1980. Né? Afinal, era antiga. Mas agora vamos ver outra. Olha só. Como vocês podem ver. Olha. A Microsoft foi... Foi sempre um próprio... Microcomputador. Foi lançado... Em 1985. Cês sabem. Cês viram o que acontece. Olha só. Outra. Gente. Como vocês podem ver aqui. Aqui nesse... Aqui. Como vocês podem ver. Olha o... Olha isso. Olha só o título. Olha só o título. O título não tá zoado. Tá boa. Tá boa. Tá escrito Microsoft mesmo. Esse é o segundo. É... É dessa versão aqui. Foi lançada em 1987. Véio. Caramba. Daí. Vamos ver outras. Vamos ver outras. O... O... Bill Gates, ele... Ele lançou... A Microsoft Office de 1989. Véio. Olha isso. Caramba. Que negócio doido. E aí. Como vocês podem ver. A... A Windows. Ela é... De... Mil... No... Peraí, gente. Como vocês podem... Como vocês podem ver. Olha só. É da versão... 3.1. Mano. É a mesma coisa do ano. 1992, véio. De 1985 pra... 1992. Nossa, véio. Gente. Gente. O Bill Gates. Criou um novo... Microcomputador. Um novo Windows. Chamado... Bem. É a mais antiga, sabe? Ele é... Chamado... Windows 95. Windows 95, ele é... O... Maior... PC, sabe? Ele era... Maior PC. E lá vai ter... MS-12, sabe? Olha só como é diferente a esse M-12. MS-12. Olha isso. MS-12 é tipo... Um computador que... Que deve ser... Uma das... Uma das... Tipos de... De tipo de... De comandos. Ou... Ou se deve ser... Ou se deve ser uma das escritas de computador. Cara. Olha o Google, véio. Olha o Google. Meu Deus, véio. As letras todas foram feitas por letras... Min... Todas pequenas, véio. Formando o Google, mesmo. Caramba, véio. Que assustador, véio. Mano. Agora... O novo Windows... É o mais incrível que chegou. De 1998. É o... Windows 98, véio. Windows, ele é um... Maior PC de todos. Ele era tão incrível. E... E olha só pra isso. Essa Windows 98. Meu Deus, véio. Nossa, véio. E olha só. Windows 2000 profissional. Esse Windows foi... Foi lançado do ano 2000. E olha... O computador... Que é da Windows 2000. Nossa, olha pra isso, véio. Olha isso. Tá, eu entendi porque esse... Windows 2000 é bom, mas... O Windows 98, ele é bom. E também... A de 2000 profissional, véio. Então, vamos ver. Olha só. Sabe desse Windows... Mi? Mi, é tipo... Ela... Ela tá escrito. Nossa, véio. Eu... Eu... É difícil... Ler isso. Tipo... Milana... Ed... Edson. Nossa, falei Edson muito bem, véio. Agora... Vamos ver a última. Sabe? Como vocês lembram da Windows XP. A Windows XP, ela era... Uma Windows 9, né? E olha isso. Sabe por quê? Isso daqui... É uma Windows, véio. Windows... Caramba, vão acabar com... Com a própria Windows, véio. E vamos ver... A Windows Vista. Olha, tá aqui a Windows Vista. Windows Vista é boa. Sabia? Olha isso. Cara... O mais incrível... Que vocês vão ver. É a Windows 7, véio. Windows 7 é um... É uma Windows... Dos melhores, véio. Todo mundo... Gosta de mexer... Com... Com a Windows... É a Windows 7, véio. A Windows 7, ela é boa. E... E não... E... E ela não é totalmente... Rua. Toda... Toda... Tudo ruim, assim. Mas tudo bem. Vamos ver outra. Vamos ver outra. Galera, a nova Windows 8. Essa é a Windows 8. Olha só. Windows 8... 8... 8... 8... 8... 8... Por que eu falei 8? Tá. A Windows 10... É a... É a mais nova de todas, véio. Viram? Agora vamos ver... As evoluções da Windows e da Microsoft. É a mais nova de todas. É uma vez... É a mais nova de todas. É a mais nova de todos. É a mais nova... É a mais nova. É uma fase nova. É a mais nova. Bem gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de deixar o like no vídeo E compartilhem o vídeo Até mais galera E Tchau pra vocês